Olha, tem um assunto aqui sério, viu? Esse negócio de crime na internet, você pensa que faz o que quiser na internet e não vai dar nada, essa matéria agora, ela é muito séria, viu? Inclusive, já foi presa uma pessoa em Parnaíba e mais pessoas estão sendo presas. O cara não quer fazer nada na vida, ele fica estalqueando as pessoas. O que é estalquear? É seguir na internet e ficar colocando montagens de nudez, de embriaguez, de qualquer coisa, uma fake news, e dizendo assim, ó, se você não me der um dinheiro, eu vou para a internet mostrar essa imagem aqui. Aí pega a imagem de qualquer pessoa. Esse aqui que acaba de ser preso, indiciado, é um estudante de 20 anos, acusado, olha o cara aí, ó. Jovem, rapaz, esse cara já apareceu aqui não sei quantas vezes, né? Ele persegue mulheres, ele persegue jornalistas nas redes sociais. O Erisvaldo Caique Rodrigues da Silva. Olha o cara sendo preso aí. E ele é quanto mais, ele repete os crimes, ele é reincidente. Está respondendo aí pelo crime de falsidade ideológica, injúria, ameaça, perseguição e importunação sexual. O pai diz que ele manda a fotografia pesada lá para a mulher e aí só... E o pior é que às vezes ele pega a fotografia, ó, cuidado, gente, você que tem um celular, veja quem é que entra na sua casa, o local que você está. Às vezes a mulher está trocando de roupa numa piscina, numa coisa, o cara filma e diz, ó, ou você me manda o dinheiro, eu boto bem que assim você é nua na internet. Pega, pega no banheiro e aí diz que ele manda também a fotografia para ele, viu? Diz que, como é aquele cara aqui das revistas, como é o Kid Bengala? Ele manda o Kid Bengala, diz que manda. Diz que manda o Kid Bengala que é para assustar logo, né, Ana Paula? O negócio é brabo. Mostra aí, Ana Paula. Estudante, 20 anos, hobby preferido praticar crimes nas redes sociais. Erisvaldo Caique Rodrigues utilizava perfis falsos na internet para publicar fotos das vítimas com mensagens pornográficas agressivas e com ameaças de estupro e morte. O caso chegou até a polícia. Essa estudante de psicologia é uma das vítimas que registrou o boletim de ocorrência após receber ameaças. A estudante relata a perseguição que durou cerca de um mês. Por meio de publicações, Erisvaldo afirmava que mandaria fotos do órgão genital para a vítima. Encaminhou uma foto minha e depois da genitalia dele. Nesse dia, eu fiz o BO online e deixei por isso. Fiz o BO online, comentei com pessoas próximas que isso tinha acontecido comigo. Após denúncias, foi instaurado um inquérito para investigar o caso. Erisvaldo foi preso pela segunda vez e pelo mesmo crime no dia 25 de março. Em depoimento, ele disse que se divertia ao praticar as ameaças e enviar mensagens para as vítimas. Agora, ele foi indiciado pelos crimes de falsa identidade, injúria cometida ou divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, ameaça, perseguição e importunação sexual. No caso dele, a gente acredita que ele necessita mesmo de segregação social. O que foi pedido é a prisão preventiva dele. Porque ele demonstra, por meio do comportamento dele, um total desrespeito com a justiça criminal. E escárnio também, porque ele já foi preso anteriormente. Ou seja, ele já foi alertado das consequências daquilo que ele pode fazer. E mesmo assim, ele reiterou na conduta dele. O que mostra bem absurdo é o fato dele falar que fazia isso aqui para se divertir. Se houver novas vítimas, um novo inquérito poderá ser aberto para investigação. Olha, se você for para um motel com uma pessoa, seja seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa e fizer uma filmagem e depois ficar ameaçando ou a pessoa ou outra, seja só um namorado, uma amiga, um amigo, você pode até acabar com a reputação daquela pessoa. Olha, estava no motel. Só que quem fez a filmagem vai responder por esse crime bem aí. Falsidade ideológica, calúnia, difamação. E não é cadeia pouca, não. Porque a filmagem só pode ser feita com ordem judicial. Filmagem que não tem ordem judicial, ela não tem valor jurídico, não tem valor para a lei. Então, muito cuidado. Você pode pensar que está fazendo uma grande coisa. Eu vou me dar bem. Vou filmar fulano, vou filmar ciclano acolá e vou botar na internet. O computador descobre tudo. A pessoa vai ser descoberta, a polícia vai atrás, acha de um jeito ou do outro. É muito perigoso esse negócio de internet. E o Brasil está normatizando a internet, viu? O Brasil, os Estados Unidos, a Alemanha, vários países no mundo entenderam que a internet não pode ser uma terra sem lei. Que todo mundo fala o que quer, que escolhemos o outro, que difama, que acaba com a vida das pessoas sem ter uma regra legal. Tem que ter regra, né? Tem que ter regra, né? Obrigado.